Meus caros amigos e amigas, seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso objetivo é trazer informações sobre o mundo das moedas numismáticas, nacionais e internacionais. Hoje vamos apresentar a cédula de 100 cruzeiros do período de 1990 a 1992, Brasil. Breve histórico da moeda e valor de catargo numismático de compra e venda a seguir. Meus agradecimentos a todos vocês por interagir conosco no canal. Um grande abraço. Se vocês gostarem do conteúdo, deixe o seu like. Breve histórico das moedas do Brasil. Lei nº 8.024, de 12 de abril de 1990. O presidente da república adotou a medida provisória nº 168 de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e Nelson Carneiro, presidente do Senado Federal, para os efeitos do dispositivo no parágrafo único do artigo 62 da Constituição Federal, promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se cruzeiro a moeda nacional, configurando a unidade do sistema monetário brasileiro. Inciso 1º. Fica mantido o centavo para designar a centésima parte da nova moeda. Inciso 2º. O cruzeiro corresponde a um cruzado novo. Inciso 3º. As quantias em dinheiro serão escritas precedidas do símbolo CR e cifrão. A cédula de 100 cruzeiros não tem mais custo legal no Brasil. Informação da cédula do anverso. Estampa A. Calcografia. Nas cores lilás, ocre e verde. Retrato de Cecília Meirelles. 1901 a 1964. Tendo à esquerda a reprodução de desenhos de sua autoria, a qual se sobrepõe alguns versos manuscritos extraídos de seus cânticos. Na parte superior à esquerda, a legenda Banco Central do Brasil. Abaixo o número da série. Na parte inferior à esquerda, o valor facial 100. A legenda 100 cruzeiros. A marca da casa da moeda ao lado esquerdo do valor facial. Lado superior direito, o valor facial 100. Abaixo, as estancelas. Ministro da Fazenda, Zélia Maria Cardoso de Melo. E o presidente do Banco Central, Ibrahim Eris. E o número de série. Informação da cédula do reverso. Estampa A. Calcografia. Nas cores lilás, ocre e verde. A gravura à esquerda representa o universo da criança. Suas fantasias e o momento da aprendizagem. O painel é completado. À direita, com a reprodução de desenhos feitos pela escritura. Representativos de seus estudos sobre folclore, música e danças populares. Na parte superior à direita, o valor facial 100. E na parte inferior à esquerda, o valor facial 100. A legenda em um banner, 100 cruzeiros. Informação técnica da cédula de 100 cruzeiros. Período 1990-1992. País, Brasil. Valor facial 100 cruzeiros. Ano 1990. Período Estampa A. 3 do 12 de 1990 a 30 do 9 de 1992. Tipo de cédula. Circulação normal. Composição. Papel especial. Fibra de algodão e linho. Formato retangular. Comprimento 140 milímetros. Largura 65 milímetros. Limite da circulação nacional emitida pelo Banco Central do Brasil. Origem Casa da Moeda do Brasil. Rio de Janeiro. Observação. Alinhamento vertical zero grau. Gira na vertical em torno do eixo central da cédula. Conforme ilustração acima. Informação da impressão da cédula de 100 cruzeiros. Estampa A. Da série A. 0001. A série A. 1045. Valores em reais. MBC 3. Soberba 8. E flor de estampa 15 reais. Observação. Catálogo Vieira. Cédula Brasileira. Da 7ª edição 2021. Alinhamento vertical zero grau. Cédulas que, quando girada no eixo vertical, têm o seu reverso na mesma posição do anverso. Se não estiver na mesma posição, reverso invertido. Para cédulas, quando houver o asterisco antes da série numérica. Chama-se série de reposição. Conforme ilustração abaixo. Nota. Os valores de catálogo não representam valores de compra e venda. Apenas indicadores e sugestões de valores para mais ou para menos. Valores não atualizados. Referente a 2021. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o conhecimento do canal. Assim, o YouTube entende como conteúdo relevante. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. E nos acompanhe nas redes sociais. Na descrição do vídeo há os links para interagir conosco. Um grande abraço aos inscritos no canal Neodos Numismática.